Muito boa tarde e as nossas boas-vindas ao Aquário Oceanópolis. Aqui, abaixo do nível do mar, reúnem-se espectadores para apreciar o grande show. Peixes estranhos, raros e bonitos, desfilam numa interminável parada de cores. Aqui vemos um tubarão martelo. Este é o peixe gato de Louisiana. Este é o peixe cão. E este é o baiacu. Vejam como incha. Um estupendo show de controle. Aham! Este é o terror das profundezas. O feroz peixe canibal. Triste sim, mas sempre vence o mais forte. Ah, o que é isto? O baiacu está usando o seu poder extraordinário para salvar sua vida? Muito bem, baiacu. É, quando dois peixes espadas se encontram, sempre há um duelo. É hora de alimentar o boto. É uma grande atração. É o espetáculo mais interessante para os turistas. Em sua plataforma, bem acima do tanque, o atendente Smedley vai cumprir sua função. Agora vejam com que graça o boto apanho, o peixe. Ah, este cara está com muita pressa. Olha o peixe. Ei, você. É proibido pescar no aquário. Veja se você lê as tabuletas, filhinho. Deixe o equipamento de pesca na secretaria. E agora desapareça. Olha o peixe. Obrigado. Eu seria capaz de jurar que vi um pinguim. Venha buscar de novo. É demais. Ah, duvido que tenha coragem de vir outra vez. Esse cara não sabe, mas está se metendo com um jogador de beisebol. E da próxima vez eu vou jogá-lo pelo portão. Uma bola bem difícil ele acertou. Mas eu pego com o meu molinete. Vou usar uma estragédia. Olha o peixe. Olha o peixe. Esta vida é um osso duro de rurê. Está escuro aqui. Acendo a luz. Assim é melhor. Agora estou nervoso. E eu vou praticar tiro ao alvo. Pode sacar, cara. Tubarões burros. Ah, você tem uma saída. Esvaziar o tempo. Abertura para o tec. Saída. Me pegou desprevenido, seu bicho aproveitador. Muito bem, filho. Cadê a sua licença? Que licença? Bolas, eu não sou cachorro. É cachorro e muito. Eu tenho emprego. Eu sei falar. Ah, é? Puxa vida, às vezes esqueço que sou cachorro. O que? Que licença? Mã cetera? É quem? Que licença? Obrigado.